É como se o bicho tivesse entrado no livro de sua casa e sequestrado seu filho, pois ele mudou a identidade, ele mudou a personalidade. Antes era um rapaz estudioso, educado, religioso, amoroso, aquele rapaz que você tem de tudo para dar melhor educação, aquele filho que você trabalhou com todas as forças para dar os melhores estudos, e hoje ele virou a cabeça. Você não sabe aonde que você é, quantas vezes você é mãe, você se pega chorando, dizendo aonde que eu errei, o que que eu fico por isso que eu não fico para os outros? Entenda, vim pelo Espírito, e esse Espírito é o outro, mesmo que você seja evangélico, mesmo que você entrecrente, até você entre dentro da Universal, mesmo que você orando, o Espírito é o outro.